Família Efto passando pelo executor de mentiras, parte final, grato pelo channel, vou deixar esse personagem aqui E se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário Oh, a vez do Michael Eita, agora o negócio vai ficar tenso Oh, Cris vai perguntar primeiro Por que você gosta tanto de fogo? Oxi Não foi isso que pensei que você fosse me perguntar Mas é porque isso virou um hábito e as chambas são hipnotizantes Assustador Sendo muito, maninho E agora, a Liz Eu realmente quero lhe perguntar duas coisas, então posso? Pode perguntar Por que você confia no Ennard? Liz, eu realmente preciso passar por isso de novo Você sabe do que ele é capaz e não sabe se ele está planejando se voltar contra você Eu morei sozinho com ele e odiando por mais de 10 anos, foi mais difícil para mim confiar nele do que você imagina Ele também não gostava de mim, mas nós dois acabamos aprendendo e confiar um no outro para sobrevivermos E eu mudei um pouco a programação dele desde a primeira vez que nos encontramos, embora ele ainda consiga pensar por si Verdade Você o reprogramou? Só adicionei uma pequena precaução de segurança para que ele não ataque sem motivo Não há grande limite, eu confio nele porque ele já me aprovou através das suas ações Verdade Qual é a outra pergunta? Você vai se mudar de novo? Você ainda tem a sua outra casa? Não sei, mas por enquanto eu só vou usar aquela casa para ficar sozinho, não pretendo me mudar de novo tão cedo Verdade E agora? William Você já pensou em usar suas habilidades para o mal? Não, seu maluco Olha, é verdade O Michael realmente é uma boa pessoa Você está bem, querido? Sim, mãe Acho que é mentira, hein? Não é verdade, nem mentira Não iria perguntar, mas tenho minhas dúvidas Eu queria perguntar isso ao William, mas outra coisa me passou pela cabeça, então vou perguntar para você Você sabe qual é o meu nome? Não Não é Clara Afton? Ele sabe Mike, o que é isso? Eu não quero lhe contar Por que não? Eu deveria saber disso, Mike Por causa da sua perda de memória, eu não quero provocar nada de ruim Qual o nome verdadeiro dela? É agora o Ennard Por que você está angustiado? Eu estou bem, hein? Mentira Qual é a sua pergunta? Sei muito bem que você já está morto, Mike Mas você pratica algum outro prejuízo à saúde? Tipo usar drogas, beber ou fumar? Mesmo que eu fizesse isso, não me afetaria Não tenho órgãos, cara Responda a pergunta Fumo, mas não faço isso com muita frequência Eita Por que? Isso não pode acabar comigo, Ennard Está tudo bem, cara Sua mãe acabaria com você se ela soubesse, viu? Eita Agora o que vai ser? Agora é a Clara O Cris vai perguntar Pão doce Qual o problema? Qual era o nome de nascimento, mãe? Eu sei muito bem que você não me daria o nome de criança chorona Qual o nome dele? Achei que você não quisesse saber por preferir ser chamado de CC Isso não significa que eu não tenho o direito de saber Será que ela vai falar? Com toda a honestidade, não consigo me lembrar qual é Ai, ela perdeu a memória Mas acho que começa com um E Será que é Eva mesmo? Agora não me fica na dúvida Alice Hum É Você e o papai são divorciados? Eu sei que vocês brigam muito, então não seria um choque pra mim Sim, seu pai e eu somos divorciados Verdade Não fique chateada, querida Prometo que está tudo bem Eita O Michael agora Minha pergunta é de um tipo diferente Você está sempre cuidando de todos que estão ao seu redor Mas você mesma está bem Quero dizer, no geral Depende muito, querido Mas se meus filhos estiverem seguros e felizes Eu não poderia estar melhor Oh, verdade Agora o William Por que você não assume seus erros do passado Além de sempre se fazer de vítima? Você sabe o quanto minha perda de memória é ruim, William? Quero dizer, as coisas que você pode lembrar É, eu A única coisa de que me lembro, William É como agir com os meus filhos do passado E se você não percebeu Tentei mudar o máximo que pude Para ser uma mãe melhor Porque me arrependo dessas ações Então eu assumi o fato Talvez você deva tentar Olha, é verdade Agora o Energy Olá, querido Energy Não achei que você estivesse neste desafio Olá, senhora Afton Como você possuiu a Balora? Estaria engraçado Eu realmente não sei Eu estava no céu E um dia o William transferiu minha alma Para aquele animatronic Acho que foi o início De seu plano de remanescentes Verdade Agora é a vez do Energy Eita Isso parece algo que o pai diria Mas Por que parar o Mike Toda vez que ele tenta acabar com o William? Ele merece isso A morte não vai dar a dor Que ele merece O sofrimento sim Verdade Olha o Energy Está falando a verdade Dragão Você parece exatamente como a Cid Alice Por que você é gentil com a minha família? Quando eu conheci você Não se importava com ninguém Além de si mesmo Sua família me ajudou A obter a liberdade Criar raiva e vira inútil Olha Vou falar a verdade também Agora é o Michael Você planeja me trair algum dia? Não, uva podre Será que é verdade? O William é verdade O William agora De onde você veio? Por que eu e reconstruímos você? Você sabe Não me lembro de haver uma regra Que me obrigasse a responder a pergunta Bem Tenho certeza de que se você não responder Não poderei sair dessa sala O que aconteceu? Eu me construí Ih Eu não entendo chinês Lata velha Ele falou em chinês Mas eu respondi Só pergunto o William E o William nunca vai saber Agora a Clara A última Eu confio em você Mas a capacidade de fugir me assusta Então tenho o que perguntar Você está usando a minha família Para ganhar o pessoal, Energy? Além da necessidade de abrigo? Não E agora foram todos Uou Como vocês viram Todos passaram pelo detector de mentiras E pelo que eu observei O único que falou 100% a verdade Foi o Energy Todas as perguntas que fizeram para ele Deu verde Se eu não me engano A Clara também quase respondeu tudo Verdade Mas teve pergunta que ficou em amarelo Enfim Será por que só ele conseguiu responder a verdade? Será que é porque ele é um robô de fato E ele não tem sentimento Então ele responde tudo na lata Do que precisar responder? Não sei Fica a dúvida no ar Mas eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também Lembrando que a história é traduzida pela gente Mas é criada pelo Shadow O link do canal dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vão lá Deixa o pão de vocês que é muito importante Deixa o like Se inscrevam Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui